Música Usei as cascas de limão para perfumar meu detergente Não acreditei no resultado perfeito Vem comigo, meus amores Bora aqui para o passo a passo de mais uma multiplicação, gente Do detergente do mercado Onde eu vou usar a casca de limão Gente, olha aqui, tanto que a pessoa está boa para descascar Não quebrou nenhum pedacinho da casquinha Mas dá certo também com a casca da laranja Falava, eu tenho muita laranja aqui em casa E quero perfumar com a casca da laranja também Gente, se tiver muito limão, muita laranja Não joguem as cascas fora Vocês podem fazer dessa forma aqui Leva, coloca no arame lá onde a gente põe roupa para secar Deixa secar as cascas Depois vocês podem bater e fazer o pozinho Viu? Para usar também Quem tiver o pozinho das cascas Vai colocar na água Para ferver e vai perfumar da mesma forma Estando assim fresquinho ou seco Vai ter o mesmo resultado Vai estar o mesmo perfume E já peço a vocês que entraram no canal Não conhecer esse canal ainda Eu peço a você que se inscreva nesse canal Ativa o sininho das notificações Pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias para você Esse canal também tem o benefício do Seja Membro Quer se tornar membro do canal? Gente, é só clicar onde está escrito Seja Membro Preenche todos os campos ali pedidos Se você se tornar membro do canal Você vai descobrir que você tem três benefícios Já corre lá, gente Corre e pega Casca do limão Da laranja E dá certo também com a casca do abacaxi E já vem comigo Bora aqui para o passo a passo Vamos aqui, meus amores Para o nosso passo a passo Gente, hoje está estreando aqui no nosso canal O fogãozinho de indução Mas a gente vai fazer um chazinho com a casca do limão Como eu falei para vocês Olha aqui, gente, perfeição A pessoa descascou E não quebrei nada da casca Mas vocês podem fazer em qualquer panelinha Que vocês tiverem aí no fogão normal Não necessariamente Porque eu vou usar esse fogãozinho aqui Que precisa ser E precisa ser na panela de inox, não Para fazer o chazinho da casca Dá certo em qualquer panela Que vocês tiverem Dá certo aqui Eu já tinha Ganhado esse fogãozinho de indução Gente, ainda não tinha usado E a gente vai usar ele aqui hoje Vou ligar o bichinho Espera aí Vamos aqui enferver Gente, é muito rápido Colocando aqui Olha isso Assim que ele levantar fervura Meus amores Eu volto com vocês Mas é rápido Pronto, gente Já ferveu Olha aqui Fica bem amarelinho Olha que bonito Agora eu vou deixar Dar uma esfriadinha aqui Mas é rapidinho Viu? Tem que deixar esfriar E já volto com vocês Para a gente dar O segundo passo da receita Pronto, meus amores Voltando aqui Olha isso Já esfriou totalmente Agora eu vou tirar a casca Olha que bonito Aqui se eu quiser Deixar secar Ainda dá para aproveitar Gente do céu Olha isso Vamos virar Aqui na bacia Eu tenho um litro e meio De água fria Aqui já esfriou totalmente Olha isso Olha a mãozinha aqui Vamos virar Olha a mudança da cor Que lindo que fica Pronto Aqui, gente Eu estou com o bicarbonato Vamos usar aqui Olha que é a colher de sopa Viu? Uma Gente, dá uma reação O bicarbonato com o limão Ele dá uma fervura Viu? Uma Duas Três Vou considerar Três colheres De sopa E meia Pronto Agora A concha Vamos mexer Até ficar Transparente Dá assim Tipo uma areinha Tipo que tem uma areinha No fundo Olha Mas tem que mexer Para dissolver Totalmente Fica transparente Ó Maravilha Totalmente Vocês viram aqui Que sumiu O bicarbonato Ó Fez um casamento Aqui já Desmanchou Estou aqui Gente Com dois Deterigentes Transparentes Vamos começar A colocar O primeiro O segundo Olha isso As bombinhas Só higienizar Para usar novamente Viu? Olha que maravilha Gente Ó Olha que grossura Perfeito E vocês podem Decidir Falar Ah Vani Vou deixar Nessa cor Aqui Ou pode Colocar Uma gotinha De corante Para fortalecer Ou não Ó Que bonito Que tá Gente Olha isso Vamos deixar Nessa cor Para estar Ajudando A todos Que não tem Corante Vocês viram Que coloriu Vou pegar Uma jarrinha Para mostrar O caimento Para vocês Aqui Só um minuto Pronto Gente Olha aqui A jarrinha Olha que maravilha Gente Os bebês A netinha Tá ali Que não para Não Olha que sonho Que tá Olha essa grossura Simplesmente A casca Perfumou E coloriu Gente Ficou bonito Né Agora O que a gente Vai fazer Né Só colocar Nas garrafinhas Aqui Nas bombas Ou Um galãozinho Que vocês tiverem Bem Higienizável Olha aqui Olha o tanto De bombinha Que eu tenho Vou higienizando Né E guardando Vamos aqui Olha que maravilha Ó 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 Só o mel Vamos aqui Eu não quero Eu não quero deixar Derramar Se eu posso Só mais um pouquinho Pra completar Olha aqui Que sonho Olha que cor Mais linda Vamos mais um aqui Fica muito bonito Né Olha isso É completa Pra não derramar Agora eu vou encher O restante das bombas Já volto com vocês Pronto gente Eu terminei Sobrou um pouquinho Aqui Que que a gente vai fazer Vamos fazer um testezinho Vou lavar Ó Essa desenha do café Bombril tá sequinho Por quê? A casca do limão Que a gente Colocou aqui Ela vai ter duas funções Vai dar brilho No alumínio No inox Só que vai Desengordurar também Pratos Todos os talheres E copos Vai ser de grande avalia Pra todas nós Donas de casa Olha isso Vou colocar Vou dar uma olhadinha Aqui primeiro Vamos fazer tirada Do excesso Pra dar brilho Vou virar aqui O restinho aqui Tirar a bacia Vamos lavar Ó O pão Que já tá espumando Gente Olha a quantidade De espuma Olha isso Pode estar subindo É um jato Agora Viu gente Tá Ó Vamos fazer aqui Agora Pra decorar Olha isso Aqui mesmo Depois a gente Vem aqui Olha o pão Tá espumando Só um pouquinho Que tava ali Viu Agora já imaginou O quanto Isso vai render Ó Ó Agora ele vai enxáguar Uma boa limpada Viu Meus amores Do céu Olha isso Olha a espuma Tá caindo aqui Que tão vendo Que tão vendo aí Ó Gente do céu Ó o tanto que ficou limpo Ó Olha isso Tá mais do que aprovado Meu Deus Agora gente Olha a espuma Que tá aqui Olha aqui Vamos tirar Tudo Olha do pão Tem que secar aqui Que derramou Pra gente Colocar Nossas garrafinhas Olha aqui No bombeio Hein Olha a espuma E já guarda Né Já Pra lavar Mais panelas Maravilhoso Vamos trazer Nossas garrafas Ó Gente 500ml Um litro Dois litros Três litros E meio Agora É só pôr as tampas aqui Né Tampar E usar Em tudo quanto é Tipo de limpeza Que vocês quiserem Como eu falei Principalmente Nas panelas Alumínio Inox Né Foi um grande rendimento Gente Eu quero falar Eu quero falar pra vocês As apostilas do canal O canal no momento Tá com três apostilas Primeira apostila Que tá passando É com soda Caso vocês queiram Adquirir Manda mensagem Nesse número de WhatsApp Essa apostila rosa Tem 10 grandes receitas Tem 10 grandes receitas aí A apostila azul É a primeira apostila Sem soda Com 20 receitas Maravilhosas E a apostila vermelha É a segunda apostila Sem soda Só mandar mensagem No WhatsApp De vendas aí Pra adquirir Caso vocês queiram Viu Pra economizar Ou pra tá Começando a vender Meus amores A receita Ficou mais do que aprovada Espero que vocês tenham gostado Já curte Compartilhe bastante Faça com que a receita Chegue Em mais pessoas aí Tchau No mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus